Eu não sei, gente, quanto custa um lugar em São Miguelito. E por que você não sabe? Porque é favela. Ah, tá, e desculpa. Gente, São Miguelito é a favela do Rio de Janeiro. Por que você tá chorando, moça? Bom dia, moça. Você de novo? É que eu tenho dúvida. Você pode me ajudar? Só um minutinho. Fala. Então, eu quero morar em Panamá, mas quanto que tá o aluguel das coisas aí? Depende aonde você quer morar em Panamá. Ah, eu quero morar em São Miguelito. Isso é uma história. O que foi, moça? Isso é uma... Quanto que é o aluguel no apartamento de São Miguelito? Eu não sei. Mas eu vi umas fotos bonitas de São Miguelito. Por que que você tá falando de São Miguelito? É porque eu gostei de São Miguelito. Eu quero morar em São Miguelito. Como que... Quanto que é o aluguel lá? Eu não sei quanto custa o aluguel em São Miguelito. Mas por que? Você já sabe meu nome, moça? Caramba, você é legal, hein? Eu só falei com você uma vez e você sabe meu nome. Eu não sei, gente. Quanto custa o aluguel em São Miguelito. E por que que você não sabe? Porque é favela. Ai, tá. Ai, desculpa. Gente, São Miguelito é a favela do Rio de Janeiro. Por que você tá chorando, moça? Fala. Então, gente. São Miguelito é como se fosse uma favela em Panamá. E disseram pra mim que Panamá não tinha favela. Você tá emocionada, moça? Demais. E quando eu fui... É porque São Miguelito, gente, tem uma história por trás disso aí. Eu posso contar pra vocês depois. Então, tá. Eu quero alugar um quartinho na capital de Panamá. Então, um quartinho na capital de Panamá, eu acredito que vai sair pra você em torno de uns... Um quartinho? Um quarto, um quarto. Um quarto? Alugar um quarto. Ah, vai sair em torno de uns 200 dólares? Um quarto. Não estou falando casa. Casa pode sair pra você em torno de uns 700 dólares. É, casa, tá. E se eu quiser ir um pouquinho mais ali pro interior, pra um lugar chamado Ajaran, Ararã? Araihan. Araihan. Quanto que seria uma casa ali em Ajaran? Em Araihan? Bom, perto ali de Vaca Monte, por aí? Sim. Ah, vai te sair em torno de uns 600, 650. E é muito longe da capital? Não, Araihan, não. Longe da capital está onde eu estou. Ah, no interior? Sim, no interior. Então, é difícil fazer aluguel de casa aí? Alugar casa? Não, não é difícil. Não é difícil pra nós, por exemplo, os que somos estrangeiros. Foi bem fácil. Basta você ver a casa que você quer. Existe um site chamado Enquentra24. En-cu-entra. Com-cu-entra. Entra. Vocês entenderam. Aí vocês podem buscar casa, seja lá onde for, ou em Araihan, ou em Vaca Monte, ou em Santiago. Eu tenho que ir pra cartório pra poder fazer autorização, assinatura, pra poder conseguir morar? Tem que pagar alguma coisa, alguma prestação inicial, alguma parcela inicial pra entrar? Ou posso entrar e ir pagando devagar? Bom, vou falar, vou dar o exemplo que nós tivemos. Não precisa ir pra cartório, você basta conversar com o proprietário. E sim, sim, tem sempre o inicial que é o famoso depósito, né? Tu tem que dar uma entrada com o depósito. Mas de quantos meses que é a entrada? Aí depende, depende. Nós, por exemplo, pagamos uma entrada só, né? Um depósito, ou seja, um mês de depósito. Acredito que é igual ao Brasil, um mês de depósito. Mas você tem experiência de quantos aluguês você vai poder falar dessas coisas? Ai, gente, eu tenho experiência de... Vamos contar, vamos contar. Vamos contar. Eu tenho experiência de Penonomé, eu tenho experiência de Atalaia, eu tenho experiência de Divino Ninho, eu tenho experiência de Lapenha, e por aí vai, gente. É muito fácil, é muito tranquilo. E barato, gente, barato. É que como eu gosto de conhecer cidades e cidades, aí eu sempre falo com o Leandro, vamos, vamos. E no interior, é mais barato do que na capital? Muito mais barato que na capital, muito mais barato. Quanto é mais ou menos uma casa de dois quartos aí no interior? Por exemplo, a casa de dois quartos aqui, você encontra por duzentos... Duzentos dólares você encontra uma casa com dois quartos. Mas duzentos dólares vai dar uns mil e pouco reais de aluguel, não tem mais barato, não? Mas por que você está falando mil e pouco de aluguel? Como assim... Em reais teria mil e pouco... Mas você não pode converter em reais, porque aqui você não trabalha com real. E sobre trabalho, eu posso trabalhar em Panamá e ganhar em dólar? Sim, você pode morar em Panamá e ganhar em dólar, e se você quiser saber sobre isso, o link está aqui na descrição. Ah, tá legal. Então eu vou acessar. Obrigado, tá, moça? De nada. Posso te chamar depois de novo, se tiver mais alguma dúvida? É, pode. Ah, tá bom. Tchau. Tchau.